Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer uma dica de brincadeira muito legal, divertida, que vai trabalhar foco, atenção, memorização, cores, movimento e a criançada vai gostar muito. Mas antes de eu te contar qual é, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal. Bom, para esta brincadeira a gente vai precisar das três cores do semáforo. Quando a cor vermelha acende, os carros devem parar. Quando a cor amarela acende, os motoristas devem ter atenção. E quando a cor verde acende, eles podem seguir viagem. E assim vai acontecer na nossa brincadeira. Eu vou colocar a música e quando eu mostrar a cor vermelha, todo mundo vai virar uma estátua. Quando eu mostrar a cor amarela, todo mundo vai dançar em câmera lenta. E quando eu mostrar a cor verde, todo mundo pode dançar normalmente. Então vamos começar a nossa brincadeira? A CIDADE NO BRASIL Bom, galera, assim funciona a nossa brincadeira. Então você pode colocar uma música bem animada, bem divertida para a criançada se agitar bastante. E conforme você for mostrando as cores do semáforo, elas devem obedecer aos comandos. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo!